Vão, vou começar a falar, faço endereço no meu celular Vem cá por hora, já tô pra chegar, pro cara bandida que eu vou te buscar E não adianta desculpa arrumar Cheguei a ver, é me branca, tá encostada em frente A casa branca, só encostar Abri a porta, vi várias mulheres falando, oi, tudo bem? Ela disse que iria trazer uma amiga, trouxe mais três E ela é curtadinha, minha filha é um marihuana, com essa amiga cita E na minha cama, brincar como uma louca E na minha cama, brincar como uma louca E na minha cama, como uma louca Vão, vou começar a falar, faço endereço no meu celular Vem cá por hora, já tô pra chegar, pro cara bandida que eu vou te buscar E não adianta desculpa arrumar Cheguei a ver, é me branca, tá encostada em frente A casa branca, só encostar Abri a porta, vi várias mulheres falando, oi, tudo bem? Ela disse que iria trazer uma amiga, trouxe mais três E ela é curtadinha, minha filha é um marihuana Com essa amiga cita E aí